Oi, boa noite. Estes são os destaques do Redação TV A Dessa, sexta-feira, 19 de julho. Apagão cibernético provoca transtornos em aeroportos e acende alerta para riscos dos sistemas globais interligados de comunicação. Uma análise dos possíveis impactos da regulamentação da reforma tributária nos preços da construção civil. 500 animais resgatados das enchentes ainda aguardam por adoção em Porto Alegre. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este fim de semana. Nós começamos o Redação TV A de hoje falando sobre o apagão cibernético que comprometeu serviços bancários, comunicações e voos internacionais nesta madrugada. Os efeitos começaram a ser sentidos na Ásia antes de se espalharem pela Europa e Américas. Aeroportos em vários países apresentaram problemas nos sistemas de check-in e controle de tráfego aéreo, resultando em atrasos e cancelamentos de voos. Os bancos tiveram transações paralisadas e caixas eletrônicos inoperantes, e linhas de telefone de emergência deixaram de funcionar. Para a gente discutir os impactos desse incidente e as medidas preventivas contra futuros apagões, está com a gente aqui Luciano Alves, CEO da Zabix Latam, especialista em segurança cibernética e monitoramento de redes. Boa noite, Luciano. Inicialmente a gente conversou agora rapidinho em off. estão chamando do maior apagão tecnológico de todos os tempos. A gente pode considerar isso já? O que foi que aconteceu? Boa noite, Patrícia. Acho que sim, acho que a gente pode considerar esse como o maior evento, o maior incidente de apagão cibernético da nossa história. E muito mais pelo fato de que o nosso mundo está cada vez mais conectado. Então, a cada semana que passa, a cada vez mais que o mês que passa, nós temos mais empresas utilizando serviços centralizados em nuvem, e isso torna assim, a cada novo incidente ele será o maior. E esse, sem dúvida nenhuma, foi o maior. Luciano, o fato de a gente ter conseguido acompanhar pelas redes sociais, pela internet, as notícias, mostrou que o impacto foi diferente em diferentes escalas em cada lugar do mundo. Por que que isso aconteceu? Por que que a gente não sentiu, em alguma medida, aqui no Brasil? Ou se sentiu? Então, por favor, nos esclareça. A empresa que está no centro desse apagão todo, a CrowdStrike, é uma empresa gigante de tecnologia, que existe desde 2011, e atende diversos outros gigantes do mercado. Se fala aí que a CrowdStrike tem cerca de 300 empresas da lista dos 500 da Forbes como seus clientes. Então, os oito maiores bancos dos Estados Unidos fazem parte da lista de clientes, ou seja, a base de usuários e de clientes desta empresa aqui no Brasil não é tão grande. Talvez isso seja um dos elementos que nos fez não sofrer tanto com isso. Mas, mesmo assim, alguns serviços estavam em nuvem, alguns serviços estavam utilizando servidores que foram afetados por isso. E, claro, começou na Ásia, porque os primeiros impactos disso se detectou em cerca de uma hora, uma hora e dez da manhã, horário de Brasília. A empresa, rapidamente, corrigiu os problemas, mas muitos sistemas não tiveram tempo hábil de serem recuperados. E, dada a complexidade do que ocorreu, isso vai levar... A gente imagina aí que dias e até semanas para ser corrigido totalmente. Luciano, como é que os produtos tecnológicos da CrowdStrike são programados para funcionar? Para a gente entender um pouquinho melhor, né? Assim, eu não sou da área da tecnologia, imagino que muitos dos nossos telespectadores também. É, a gente pode fazer uma analogia em relação à atualização do nosso celular, né? Então, de tempos em tempos, a gente recebe ali uma mensagem de que vai atualizar o sistema operacional do nosso celular, né? Vai atualizar. Existe uma atualização de um aplicativo no celular. A gente escolhe, né? A gente escolhe que essa atualização aconteça. Nesse universo aí de cibersegurança, não é muito diferente, né? A CrowdStrike, ela detecta uma ameaça qualquer. Essa ameaça detectada, ela é encapsulada em um sistema, em uma nova versão do sistema. E essa nova versão, ela é distribuída para os milhares ou milhões de computadores que estão conectados nos serviços da CrowdStrike. E o que aconteceu foi que uma atualização equivocada, ela foi distribuída, disponibilizada, os computadores receberam essa atualização e, a partir do momento que eles receberam essa atualização com erros, eles não reiniciaram mais. Ou seja, eles pararam de funcionar, eles travaram. Que está se falando muito na famosa tela azul da morte, né? O sistema operacional, ele fica parado numa tela azul e ele perde as suas funções. O que aconteceu foi isso, né? Uma atualização de software foi enviada com algum erro para os sistemas operacionais que estavam conectados na plataforma deles, e que são milhões de computadores, de mais variadas empresas, dos mais diversos setores. E esses computadores pararam de funcionar. E aí desencadeia um efeito dominó, uma reação em cadeia, e que várias coisas vão parando ao mesmo tempo e a gente chega nesse caos que a gente está vivendo hoje. E teve repercussão no sistema Windows, que é um sistema muito utilizado, né? No Brasil, bastante, né? No mundo, imagino que também, né? Sim, é muito utilizado, e principalmente pelo usuário final, né? A CrowdStrike, ela trabalha com uma das soluções, essa solução específica, ela é para empresas, né? Então, só usuários empresariais foram afetados. Então, o computador que está dentro de uma empresa, certamente, ele é protegido por uma solução, essa solução Falcon, né? Da CrowdStrike. O usuário doméstico acaba não sendo afetado. Então, isso não é um problema do usuário doméstico aqui em casa, nesse computador que eu estou conversando contigo, mas não tem problema. Mas as empresas que compram esse serviço de segurança e têm os seus equipamentos protegidos por esse sistema, eles foram impactados. E a grande maioria é Windows, né? Então, a interface do usuário, o sistema operacional do usuário final lá na ponta, muitas vezes, ele é Windows. A gente também tem muitos servidores, né? Em nuvem, que rodam a plataforma Windows, tem o operacional Windows, que também foram afetados. Bom, Luciano, a gente não pode esquecer, mas a gente não esquece que a sociedade está cada vez mais conectada e dependente dessa tecnologia digital. Então, algum alerta, o dia de hoje nos acende? Eu acho que sim, eu acho que esse dia de hoje, ele nos mostra a fragilidade que esse ambiente todo pode conter. A gente tem uma ilusão, talvez, de que foi para a nuvem, está seguro, está protegido. Hoje, a gente percebe que não é tão assim, né? Porque o que eu tenho provocado ao longo do dia de hoje é uma pergunta, né? O que está acima das nuvens, né? O que nós temos acima das nuvens? Então, muitas vezes, a gente não olha para isso. A gente joga para um provedor de serviços de nuvem e acredita que aquilo está protegido, que aquilo está totalmente seguro. Mas a gente esquece que atrás desses servidores, por trás da nuvem, né? Ou acima da nuvem, que a gente pode falar assim, existem também uma infraestrutura de servidores, roteadores, equipamentos de tecnologia, né? Que precisam ter sua manutenção devidamente executada, né? Então, tudo nesse universo de tecnologia está voltado para processos, né? Então, um processo mal executado ou um processo não executado ou um erro humano, ele pode desencadear, sim, grandes impactos, porque a gente está, de fato, vivendo num mundo cada vez mais conectado, cada vez mais hiperconectado, né? Ou seja, a gente depende de vários serviços que dependem de outros serviços, que, por sua vez, dependem de outros serviços. Então, uma falha dessa, sim, ele pode levar a impactos grandes como esse. Então, não tem muito como estapar. O que a gente tem é que proteger cada vez mais os serviços. As empresas responsáveis por esse serviço precisam garantir que seus processos, que seus sistemas, seus processos de governança, né? De processos de atualização, de versão, né? Eles sejam corretamente executados, né? Então, acho que vai, sem dúvida nenhuma, se disparar muitas discussões ao redor disso, né? O quão seguro, de fato, nós estamos atrás desses sistemas que estão em nuvem. Tá certo. Muito obrigada, então, Luciano Alves, especialista em segurança cibernética, pelos teus esclarecimentos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Foi publicada hoje a portaria do Ministério da Agricultura, que declara estado de emergências ou sanitária no Rio Grande do Sul. A medida, que tem validade por 90 dias, foi tomada após a confirmação de um foco da doença de Newcastle, em uma granja de avicultura no município de Antagorda, no Vale do Alto Taquari. A declaração de emergência agiliza a aplicação dos procedimentos estabelecidos no plano de contingência, que inclui o sacrifício das aves e a limpeza e a desinfecção do local. A Newcastle é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves silvestres e domésticas. Ela causa problemas respiratórios seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema na cabeça dos animais. Apesar do impacto comercial, a Secretaria da Agricultura ressalta que não há risco para o consumo de produtos avícolas no estado. Segundo a pasta, as equipes técnicas já atuaram preventivamente em um raio de 3 quilômetros do foco e nenhum outro caso suspeito foi detectado. Outras 800 propriedades rurais vão passar por investigação clínica e epidemiológica, em um raio de 10 quilômetros da área de ocorrência. Além disso, serão realizadas barreiras sanitárias na região. Porto Alegre ainda tem 500 animais resgatados das enchentes que estão disponíveis para adoção distribuídos em vários abrigos. E para encontrar um novo lar para os bichinhos, Governo do Estado, Prefeitura e ONGs estão promovendo feiras de adoção. A maior parte dos bichinhos, 200 cães e 60 gatos, estão no abrigo do Centro Vida, na Zona Norte. Os voluntários se dividem no cuidado com os animais. Quem tiver interesse é sempre bem-vindo, é preciso mais gente para ajudar. Cachorros de todos os portes permanecem aqui. Nesta área, ficam aqueles que estão em tratamento. Há também muitos filhotinhos que já podem ser adotados. Para levar um gatinho, é preciso ter janelas teladas e é necessário fazer contato prévio pelo perfil arroba gatilcentrovida. O Páprica, por exemplo, ainda busca um lar. Já foram vacinados, a gente está realizando as castrações também. Alguns animais, eles têm tutor e o tutor ainda não conseguiu voltar para a sua casa, ele está aqui com a gente. Mas a grande maioria não tem tutor identificado e estão indo para a adoção. Como voluntário, pode vir a qualquer horário, a gente está sempre precisando, principalmente de manhã e madrugada. Para vir adotar das duas às dezenove horas. Daí a gente faz uma entrevista na hora mesmo, apresenta os cachorros e daí já pode sair comigo para casa. Oportunidades para escolher um pet não faltam. Neste sábado e domingo, no Monumento ao Expedicionário, na Redenção, haverá uma feira de adoção com duzentos bichinhos, das nove da manhã às cinco horas da tarde. Além disso, no estacionamento B do Shopping Total, há uma feira permanente até o dia vinte e nove de julho, das duas da tarde às sete horas da noite. Os animais disponíveis são dos abrigos provisórios e passaram por triagem veterinária. Para adotar cães, é necessário levar guia e para os gatos, a caixa de transportes. É preciso apresentar um documento de identificação, comprovante de residência e preencher um termo de adoção. Todo dia chega um cachorro diferente, caixa de filhote, sem mãe. Então, assim, tem muitos idosos que a gente sabe que vai ser muito difícil de adotar, mas tem cachorros maravilhosos também. A gente se apaixona, chama de filho. Que fofinhos, né? Porto Alegre ficou debaixo de um tapete branco nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Nosso colega, Natan Nifa, registrou o momento. O nevoeiro encobriu a capital. No alto do Morro da Polícia, zona leste da cidade, essa foi a visão do começo do dia. Segundo os meteorologistas, o fenômeno é resultado da combinação de céu aberto com o resfriamento na superfície, que acaba elevando a umidade do ar em mais de 80%. E o fim de semana continuará tendo muitas nuvens sobre o território gaúcho, mas a instabilidade tende a predominar somente em uma área. Confira o mapa. Uma frente fria que avança pelo oceano deve provocar chuva fraca no sul do Rio Grande. Na maior parte das regiões, dia nublado. No norte, predomínio de sol com poucas nuvens. No domingo, em todo o estado, elas diminuem. O fim de semana começa com temperaturas entre baixas e amenas. Mínima de 13, máxima de 20 graus em Porto Alegre. Variação entre 12 e 21 em Bento Gonçalves. Os termômetros sobem de 15 para 24 graus em Boçoroca. Os setores da construção civil e da indústria imobiliária têm criticado a regulamentação da reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados, alertando para o risco de elevação dos preços dos imóveis no país. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção destacou que o texto do Legislativo incorporou melhorias, porém, essas mudanças não são suficientes para evitar o aumento dos preços. Para a gente saber mais sobre o tema, está aqui, também via internet, Edmundo Eichenberg, advogado tributarista do Sindicato das Indústrias da Construção do Estado. Boa noite, Edmundo. Por que a reforma tributária com esse atual texto deixaria os imóveis mais caros, já que eles baratos não são? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos os telespectadores. De fato, a reforma tributária acaba gerando para o setor imobiliário um impacto muito maior em termos de aumento de carga tributária, ou realmente aumento de carga tributária do que se está verificando em relação a demais setores como indústria e como comércio em que em alguns segmentos inclusive se imagina uma redução de carga tributária. Por que isso? Muito por conta da chamada não-cumulatividade. O setor da construção civil e o setor de compra e venda de imóveis e mesmo de locação trabalha muito menos com aquisições de insumos, com matéria-prima para efeito de agregar no preço final aquilo que já foi tributado nas operações anteriores. Então, o ganho que a indústria e o comércio estão já identificando, estão já verificando na ampliação daquilo que ela pode se aproveitar do que foi pago em operações anteriores e todos os insumos que são adquiridos ao longo da cadeia, a construção civil não vai ter. E não é à toa, Patrícia, por isso, que a construção está pedindo e foi previsto na própria Constituição um regime diferenciado, um regime próprio, um regime que até poderia não considerar essa figura da não-cumulatividade, mas que tem necessariamente que observar uma diferenciação em relação à apuração usual de tributos que se imagina que, inclusive, como eu comentei na questão da indústria e comércio, vai gerar uma redução. Nós estamos numa expectativa, num pleito, junto à SEBIC, através também do Sinduscom, que é representado na SEBIC, uma entidade nacional, de uma redução da alíquota básica, se estimada em 26,5%, que ela seja reduzida em 60%, e a redução que foi aprovada na Câmara foi reduzida só em 40%, e esse é o pleito que nós estamos insistindo. Se nós chegarmos a essa redução, eu diria, nós vamos ter para as transações, para a cumpra e venda de imóveis, uma alíquota próxima ao que se aplica hoje na Itália, por exemplo, sabendo que outros países, e não precisa ir longe, Portugal, Reino Unido, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, não tributam as transações, tributam só os serviços típicos de construção civil, mas a compra e venda de imóveis, aquilo que gera o aumento na carga tributária direta no valor da operação, isso nesses países onde o IVA é praticado há muito mais tempo do que nós aqui estamos inaugurando, a bem dizer, nesses países não se cobre, então o nosso pleito não é, não é, digamos, atua, nós temos uma razão muito grande por enxergar nesse projeto uma mudança e um aumento de carga tributária em todos os segmentos, não só nos segmentos de mais alta renda, valores mais altos, mas também, mesmo nos imóveis de menor valor, também estamos com um estudo já demonstrando esse aumento de carga tributária, Patrícia. Bom, é um texto que ainda vai para o Senado e eventualmente vai ser implementado ano que vem, ainda tem espaço para esse debate e o quanto ficaria mais caro o preço final do imóvel para o bolso do consumidor? Perfeito, bom, há sim, a aprovação foi feita agora na Câmara do projeto de lei cloramentar 68 de 2024, na semana passada, foi para o Senado, agora nós entramos em recessos, não vai ser votado nesse período agora tão próximo, mas no retorno tem-se a expectativa de que o projeto possa ser votado no Senado e lá é possível sim que seja melhor apreciados, digamos, as peculiaridades do setor e o Senado identifique a necessidade desta revisão para não encarecer ainda mais o valor dos imóveis e havendo essa alteração o projeto necessariamente nesse ponto e em relação a demais também retornaria para a Câmara, então a Câmara é a original, é a casa originária do projeto e ele sendo remetido para o Senado e lá sofrendo modificações necessariamente ele passaria por uma nova votação na Câmara dos Deputados mas em termos de escalonamento ou de mudanças nós estamos falando de dois novos tributos, o imposto sobre bens e serviços que vai se substituir o atual ICMS e o imposto sobre serviços de qualquer natureza o ISSQN dos municípios do ICMS dos estados e isto vai começar a ser implementado a partir de 2029 até 2032 já a CBS que é a contribuição sobre bens e serviços e esta de competência da União Federal e vai substituir as atuais contribuições da União a contribuição ao PIS e a contribuição ao COFINS essas já vão entrar em vigor em 2027 também de uma forma paulatina mas em termos de aumento de alíquota mas já em 2027 a gente vai sentir essa mudança e esta mudança em termos de aumento de carga tributária não é difícil de identificar porque nas vendas de imóveis hoje nós não temos ICMS nós não temos o ISSQN então esses tributos dos estados e dos municípios não incidem nas vendas incide o ITBI mas este nem está sendo objeto desta alteração propriamente dita da legislação tributária mas não incide o ICMS não incide o ISSQN e incide o PIS e COFINS hoje numa carga tributária de 2.08 no regime geral regime especial de tributação que é o chamado RET isso pela expectativa do governo pela previsão que foi aprovada na Câmara vai ser aumentada seguindo a líquida básica que foi estimada de 26,5% vai ser aumentada para 15,9% quase 16% tá certo muito obrigado para 16% é muita coisa é 7 vezes meio mais do que nós temos hoje a gente espera mais esclarecimentos mais adiante mas por hora muito obrigada advogado tributarista do Sindus com Edmundo Echenberg boa noite boa noite Patrícia sempre à disposição prazer estar com vocês E agora o assunto é cultura a Casa do Artista Rio Grandense realiza nesse sábado das 9 da manhã às 5 da tarde a Feira Bazar das Amizades além de oficina de confecção de bonecas está previsto um show musical de Obadornelis à tarde haverá arrecadação de alimentos não perecíveis para os moradores da entidade e roupas e material escolar e higiene para os desabrigados da enchente a Casa do Artista fica no bairro Glória zona sul da capital veja outras atrações da agenda neste fim de semana O Festival Movimento Acena Sul começa hoje vão ser 15 montagens exibidas até o dia 27 desse mês em Porto Alegre para apoiar profissionais da cultura afetados pela catástrofe climática daqui a pouco às 8 da noite vai haver a performance circense dali no Teatro São Pedro um espetáculo inspirado no universo do pintor surrealista o patrocínio é do Banri Sul e a entrada gratuita para todo o evento no Matita Perê nessas sextas 9 da noite tem Tribo Brasil no repertório clássicos dos mais variados ritmos da música brasileira os artistas já começam a celebrar 21 anos de trajetória da banda sempre fazendo o público do grupo cantar e dançar o compositor e guitarrista Pedro Tagliani se apresenta hoje também às 9 da noite no Café Fon Fon o instrumentista vai interpretar em quarteto algumas músicas marcantes de Pat Metheny o norte-americano que conquistou 20 prêmios Grammy Tagliani colocou no setlist obras de diferentes fases do artista dos Estados Unidos Julia Pessy toca ao lado de Edu Moro e Luke Faro no Odeon Snack Bar nesse sábado às 9 da noite a musicista interpreta no baixo elétrico clássicos do jazz o repertório inclui sambas de grandes compositores da música brasileira como Tom Jobim e Cartola o grupo feminino e o tambor vai estar na Praça México no Jardim Leopoldina nesse domingo às 3 da tarde haverá show e ainda o evento Rap na Rua a atividade na zona norte da capital recebeu financiamento do Fundo Proarte além do apoio da Fundação Ecard e no domingo às 8 da noite Esmalha sobe ao palco no Bárbaro Cervejas Especiais em trio vai colocar o público para dançar e cantar composições autorais a artista soma 25 anos de carreira gravou 4 álbuns solo 2 DVDs e conquistou 2 prêmios açorianos de melhor cantora Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil voltamos na segunda-feira às 6h30 boa noite bom fim de semana Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto